GALERINHA 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 é seguinte Tá todo mundo perguntando Tendo dúvida E... achando que é vírus Achando que é mentiroso Que não funciona Mas... eu achei que é Nada mais justo do que fazer um videozinho Mostrando pra vocês como que funciona Esse daqui é o M-SENT Ele é igual Aqueles joguinhos que você tem no seu celular E tal, que você quer ganhar Aqueles goldzinhos Aquelas moedinhas de graça Aí você tem que baixar o aplicativo Você baixa o aplicativo e ganha moedinha Isso daqui é a mesma coisa Só que ele te dá crédito pra celular E com crédito celular a gente pode pôr É rapaz, a ZIR tá chegando Repetaculé Repetaculé Então, como que funciona? Você faz seu cadastro Aqui, eu vou deixar o link na descrição Você faz seu cadastro E... sai instalando velhinho Sai instalando esses bagulho aqui Depois você desinstala O crédito vai tá no teu... No teu celular Demora um pouco? Demora Mas pelo menos você vai ter o dinheirinho lá pra pôr 5 ou 9,90 né Que é o... o RP que dá pra pôr em... Pelo celular lá na... na... na Riot Inclusive eu vou até abrir O jogo Pra... Vou fazer todo o teste aqui Vou fazer toda a sequência Vou pôr o dinheiro que eu tenho No... M100 Pra vocês verem Quer dizer, vou pôr dinheiro do M100 No meu celular E do celular eu vou pôr no LoL Dessa maneira vai ficar tranquilo Vocês vão ver que funciona Que é sossegado, que é babinha Então, ó Atualmente Eu tô com 22 reais Tá? Tá aqui E eu já fiz Uma recarga de 70 Tá? É... Então eu vou Fazer aqui uma recarga Sei lá Eu já vou pôr 20 reais Aqui no meu celular Ó, só pra mostrar pra vocês Essa recarga aqui de 70 Já foi realizada Tá aqui no meu celular Ó Você carregou 70 Novo saldo Ó Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho Deixa eu pôr aqui Você 70 reais Novo saldo É tanto É isso aí, ó Foi esses 70 reais que eu carreguei Tá? No meu celular Mas... Eu vou fazer aqui pra vocês verem Vou selecionar, ó 20 reais Vamos só esperar carregar Ó, status da transação Pendente Beleza? Espera alguns segundinhos E você dá Recarregar página Vamos ver se ele ainda tá pendente Ou se ele Já liberou Ó, bem sucedido 20 reais para O meu celular Inclusive se você quiser ligar pra mim A gente conversa Não, não liga não Não liga não Ó Acabou de chegar Tá? Tá vendo? O de 70 reais tá aqui em cima O de 20 reais tá aqui, ó Fechou? Acabou de chegar, ó Vocês escutaram o barulhinho e tudo É isso aí É assim que funciona Então, a gente vai lá pro LOL E eu vou pôr RPzinho pra mim Bonitinho Fofinho Eu tiro Ah, a mulher pediu pra tirar esse telefone aqui Então eu vou colocar Isso daqui Tampadinho Assim, ó Pra ninguém ver Porque ela não quer que as menininhas liguem pra mim Com essa beleza toda Fica brava não, mulher Ó Vamos lá O LOL tá abrindo E aí eu já consigo mostrar pra vocês Carregando Vou digitar a minha senha marota aqui Vocês vão ver que é Tranquilo, meu Nossa, é super sossegado Basta se empenhar um pouco Que vocês conseguem Só esperar carregar, né Blum, blum, blum Vamos direto pra lojinha É, reportado, né Por má conduta Você foi convidado Olha o time que eu fui convidado, né Tim Pastel de Gengibre Certo Ó Compre RP Aí pra quem não sabe como comprar por celular Já tá aí também Compre RP Vai lá no finzão Seleciona essa opção Vou colocar R$9,90 Você pode colocar Quatro Recargas por dia Eu acho que é quatro Se for quatro Três, dois, um Eu acho que a última vez que eu fiz Eu fiz quatro recargas E... Dá essa mensagem aqui Blá, 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 blá Mas... Tanto faz Dá um ok Coloca teu e-mail Que eu vou ter que dar um vídeo Que eu vou mostrar ele aqui pra vocês Ou se quiser também Mandar um e-mail pra mim Mandando um beijo na boca Vamos lá Tá aí Aí é só colocar teu celular Aquele celular pelo qual você recebeu o crédito do M100 Nove... Isso aí Continuar Já era Aí vai chegar aqui Barulhinho Códigozinho Vamos ver Vamos digitar aqui o códigozinho E vamos comprar Ó... Eu tenho dois quatro quatro de RP só Ó... Sucesso Ó... Que que acontece? Ele dá aqui Que foi descontado R$9,90 E nove... Do meu... Do meu crédito E sobrou isso Fechou? Eu fecho aqui É... Mas já tá ali Noventa e trinta e quatro Já deu... Não preciso nem fazer conta Ó... Aí é só esperar cair aqui, pô Você já fez a compra Já deu bem sucedido Tempo limite de conexão Daqui sempre me fode E é isso Eu não vou esperar cair o RP Porque as vezes demora meia hora Uma hora